Fazer um vídeo um pouco diferente aqui pra vocês, eu tava sentado lá no carro, mas chegou um caminhão lá e ficou muito barulho, então eu tô fazendo aqui sentado no banco da praça Bom, em primeiro lugar, eu sempre falo sobre segurança com vocês Então é sempre importante, já que estamos falando de segurança, falar pra vocês também que eu estou aqui em segurança Então enquanto eu tô falando com vocês aqui, eu observo tudo à minha volta É muito importante quando você estiver num local público, como eu tô aqui agora você ter sempre uma visão de radar, uma visão de 360 graus Olhar longe, onde as pessoas, o que as pessoas estão fazendo, pessoas que se aproximam de você você tem que sempre estar olhando Eu sempre digo assim, você tem que ter uma visão, agir como um pássaro Por exemplo, um passarinho desce ali, como que ele faz quando ele desce no chão? Ele às vezes ele desce próximo da comida e ele não fica, vai direto na comida Ele fica olhando em volta, primeiro em volta, olhando se ele tá realmente em segurança pra depois ele abocanhar aquele pedaço de comida Então a mesma coisa acontece comigo aqui, entendeu? As pessoas que estão à minha volta, eu vejo sempre, eu consigo olhar tudo que está à minha volta de modo que ninguém se aproxima de mim sem que eu saiba Se alguém tiver vindo em minha direção, eu já tô sabendo, já tô me precavendo Eu tô olhando nas pessoas, tô olhando nas mãos da pessoa pra mim saber se realmente aquela pessoa que tá se aproximando de mim não apresenta risco Então, como eu falei pra vocês, eu prometi pra vocês que eu ia trazer aqui no meu canal sempre assuntos voltados pra segurança Eu acho que é interessante quando você estiver no local público você observar desse jeito também, da forma como eu tô fazendo Então aqui, eu tô no domínio de tudo Eu sei o que tá acontecendo tudo à minha volta Então você não pode ter aquela visão ofuscada, né? Aquela visão cada vez menor, olhando só ali onde você tá Que nem aqui, por exemplo, eu vou lá pro meu carro Eu já sei, o meu carro tá ali estacionado Vou virar aqui pra vocês verem, ó Ele tá ali atrás estacionado Então, antes de eu chegar no carro Olha, eu tô indo pro carro, mas eu tô olhando em tudo em volta, ó Todas as pessoas que estão próximo do meu carro De modo que quando eu chego no meu carro Eu sei que eu vou estar sozinho Ninguém vai se aproximar de mim Eu olho dentro dos outros carros Quem tá dentro dos outros carros Se tem alguma moto próxima Então, tudo isso daí é importante Pra que você se mantenha em segurança Não tenha aquela visão de túnel Aquela visão fechada Só da região em que você tá Muitas pessoas Elas são assaltadas, inclusive No momento que vão abrir o carro Naquele momento que eles estão ali Com a chave na mão pra abrir o carro Alguém se aproxima ali E surpreende eles Tá vendo, ó O carro tá aqui Estacionado ali, ó Aqui, ó O Frederico aí, ó E eu já sei Antes de eu chegar no carro Eu já sei todo mundo que tá à minha volta Entendeu, ó Essa visão aqui 360 grau Tudo acontece à sua volta Você tem que ter Visão ampla Olha longe E depois vem trazendo a sua visão Pra perto Isso aqui vai te garantir muita segurança Então, local público Não chegue no seu carro Olhando só pra ele Olhando só pra ele Preocupado com as suas coisas Olha aqui, ó Cabeça baixa Né Vou pegar a chave aqui no bolso Né Outra coisa Já abre o carro Longe Já abre ele longe E já vê se as pessoas Reagem Quando você abre o seu carro Inclusive em shoppings, hein Inclusive em shoppings Tem muitos assaltos, hein Que acontecem dentro de shopping Dentro de estacionamentos de shopping Então Vai se aproximar do carro Vai Tá em local público Olhe Todo mundo à sua volta Olha aqui, ó Eu tô olhando pra todos Eu tô vendo que tá todo mundo em paz aqui, ó Tá todo mundo aqui Não tem ninguém mal intencionado aqui Aonde eu tô Até porque eu tô com essa câmera na mão E eu não ia, né Marcar bobeira aqui Com essa câmera na mão Beleza? Então, olha aqui, ó Visão 360 graus Tudo que acontece à sua volta E você vai poder, então Tá cada vez mais seguro Visão de longe Pra perto E não só aquela visão fixa Ali embaixo, né Que nem aqui Preocupado com a chave no bolso Olhando só pra chave no bolso Eu não Olha aqui Já Puf Já abri o carro Já tô chegando no carro Olhando pra todo mundo Não tô olhando pro carro, ó Olhando lá Certo? Vou entrar no carro Tô olhando pra lá Olhei atrás de mim de novo Olhei todo lugar, ó Olhei todo lugar Agora vou entrar no carro Porque eu sei que É o tempo de eu entrar no carro Certo? Entro aqui no carro E Já sai também Não fica parado dentro do carro, não Certo, gente? Então eu acho que Esse vídeo aqui Vai trazer mais Visão pra você Uma visão mais ampla Aqui, ó Tô aqui Olhando pra vocês Olhando pros três retrovisores Olhando pra todo mundo aqui Aí você vai falar assim Ah, mas tá de dia Tá tudo bem Tá tudo tranquilo À noite É pior ainda Aí que você tem que ter Uma visão maior Beleza, gente? Então espero ter ajudado vocês Fiquem ligeiros Fiquem espertos Falei que eu vou trazer Muito mais sobre segurança Aqui pra vocês Tô trazendo também Um material aqui, ó Vai ser muito bacana Postei aí pra vocês Na comunidade, né? Olha aqui, ó Mudando um pouquinho de assunto Esse mapa aqui É o mapa político Geográfico do Brasil Eu vou colocar o nome De cada um de vocês Que entrar em contato comigo aí Fala o nome certinho E de onde você é Que eu vou colocar aqui No mapa E depois eu vou mostrar pra vocês Vou fixar numa parede Vai ficar muito legal, hein? Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like pra nós Se inscreve no canal Se você não é inscrito Vamos trazer muito mais Sobre segurança, hein? E não só também Falando sobre aplicativos aí Mas vamos falar Sobre uma segurança geral aí Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo